Ô meu querido, a Flynn, a nossa querida Floripa, a internet tem uma tarrafiada de oferta em planos de banda larga. Pra ti que não tens prancha, mas adora surfar na internet, adora ficar nas redes sociais estudando a matéria do comportamento humano, tu que gostas de jogar play online com cara da palhoça ou malhar abdômen vendo Netflix. Então anota Flynn com N, Flynn.com.br ou liga no 3331-3444. Aí tem que ter regras na rede com conexão em fibra ótica top da Flynn. A Flynn dá um banho, é a internet da raça, tá bem? Com mais de 100 mega e sem fidelidade, melhor que casamento. E aí E aí E aí Obrigado.